Música Fica o choque porque eu sempre morro nasço quando eu tô no hip-hop Camisa de porno não é consequente Essa batalha é um pornô porque eu vou foder com a tua mente Tipo o sistema Tipo tudo aquilo que a gente vê como algema Tipo tudo aquilo que faz mal Mas cê se fodeu meu mano que eu me curo sempre roda cultural Realmente aquilo que tem no sistema sem problema Porque eu faço freestyle de você só a ter fã Depois até te sigo no Instagram quando eu sistema hip-hop e liberta até o prisioneiro de Azkaban Acho que não, mas cê não sabe a verdade Agora eu falo, se contente, né, prisioneiro de Azkaban É vários reis Arthur achando que pode matar alguma espada na frente É, como a espada se engana Sou Shihimura te encontrando com a bainha da katana Cê tá fazendo assim porque agora cê é mola Façamos assim, meu rima e você gesticula Quem tá se engraçado? Eu achei pra caramba E toda rima que eu mando ele tem uma resposta pronta Vezinho em brasa Você chegou no Espírito Santo trazendo o rima da sua casa Vê na palma, 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 vê na palma Já morreu, vai matar Abre o caminho, eu invento aí, já deu três amantes O que vocês querem ver? Já, já vai fazer 3 e eu UOU 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 Onde tem várias guilhotinas sem revolução francesa Tudo bem, no debate, na revolução Eu sou aquela guerreira, Joana D'Arc Cê não sabe disso, agora é o cabajo A única mulher do meio de guerra de mágico Aê, jogando sua revolução no momento Fez uma rima sem o arrependimento É D'Arc nesse momento igual a série Eu te mato em duas linhas do tempo Agora eu falo, no assunto, no conjunto Eu falei de revolução, ele vem junto Mas tudo bem, agora é esse eu de fundo Hoje eu vou beber seu sangue na guerra dos canudos Cê lacraio, então não foi só lá no céu Você também tá dando raio E a raça dos canudos não é disso, essa é a cicatriz Deus do raio que um parta embaixo do teu nariz Então vem na palma, então vem na palma, então vem na palma Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai matar ou vai morrer Aqui é tua justiça, só você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai mamar Vem, 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 vem de novo, vem e vem Uou, 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 cristalho, três, dois, um, uou Preciso do mic pra poder rimar, você ainda é o fixo Forçando todo mundo que é foda, por isso não me distinto Passando por cima desse cara que acha que é o cristalho, pra mim é menino Batando esse cara que vou, não precisa do mic, eu sou tarantino Realmente eu faço o cristalho devagar e você fala que é tarantino Eu não sou menino, fala até de tarantino, meu cristalho é tintim Mas, uma coisa que eu vou te explicar porque nessa parada agora eu tô rimando o meu flow Assunto tarantino, no caso é betetive, eu joguei a festa, é seu argumento, arrow Então, conheço várias pessoas, agora eu falo assim Sou acostumada com bem, carajé quente, o seu quente é morro pra mim Deixa eu dizer uma coisa, agora eu falo que é sua algema Nesse fudão que eu faço free, style, e o meu free é aquele que queima É que queima mano, só que na batalha você agora tá pensando que vai me ganhar Como é teu falho, igual na valha, você fala carajé, só que na batalha eu trevo sua carajá Mas, uma coisa que eu tô explicando porque na batalha agora tu sabe que agora esse é o limite Hoje eu vou te matar e vou comer o uso do seu veneno Veneno pra dar ser drink Muito amor, agora eu falo sem ironia Mas você não vai beber meu veneno como drink Que é pegar conhecimento da pia Na moral que eu falo, pega minha imprompidada Se eu pegar um pouco do seu veneno, eu jogo no vaso e dou uma descarga Realmente mano porque você sabe agora que o meu verso é papo é reto Quando você tá rimando quanto adem na batalha agora o meu verso é sempre discreto Você tá rimando quanto adem você tá passando que te mata com essa rima patética É descarga, você não é descarga, eu sou um filme, descarga você é elêntrica Nossa! Na moral que medo de você é o meu chegado Um pênalti de todo mundo agora falou pra você na batalha que você vai morrer engasgado Você é elêntrico, tudo bem, isso que eu sempre intercalo Mas eu sou criança e deixo o menor terem lá em outras cidades que eu enfiei o carro Você fala que você é criança, só que na batalha você pede a consequente Você é criança sem perder a sua esperança, você tá com arquifrecha, teu braço não é valente Mas é valente, por isso você é inteligente, eu sou verdadeiro Eu não sou gavião nem um falcão, sou o que é certo da testa, nem sou um arqueiro